Eu acho esse assunto muito interessante e pode parecer LGPD, né, a gente não tá dando o devido valor a uma lei que vai entrar em vigor. Se é que já não entrou? Porque eu tenho uma pergunta tão cabeluda, mas tão cabeluda que parece ficção científica. Então eu vou fazer essa pergunta e tomara que a resposta não seja conspiracionista ou tomara que pelo menos tenha uma resposta, né, eu tô muito curioso. Vamos começar pelo começo, o importante é o que importa, first things first. A primeira coisa que eu pensei foi que a LGPD é uma lei que tá chegando. E se tem uma coisa que costuma muito acontecer, é uma lei conflitar com uma outra lei. Então, claro que a gente tá pensando, a primeira coisa que a gente pensa é como é que as empresas vão se adaptar, o que as empresas vão fazer. Mas vamos falar um pouco, vamos começar falando um pouco de governo. A lei número 12.527 de 18 de novembro de 2011, assim, lembrei agora. Aliás, galera, parece que eu sabia a lei de acesso à informação de core, mas eu tô com uma aba do Chrome aberta aqui que eu, claro, claro, que eu não tenho isso de core. Então, eu vou dar um exemplo, o exemplo de uma coisa que teoricamente não existe, não deveria existir, mas qualquer pessoa no chat que tiver o mínimo de conhecimento de programação poderia fazer. E eu quero saber de você se a LGPD pode fazer algo pra impedir que o que eu vou falar aconteça. Eu vou dar um exemplo. O que eu vou falar agora parece filme de ficção científica, mas quem quiser transformar o que eu vou falar em realidade, pode transformar. Vamos lá. Você pode usar o Google. Através do Google, você pode procurar por download de filiação partidária. Você vai acessar o site. Você vai acessar o site do TSE e você vai poder fazer download de todos os filiados a todos os partidos de todos os estados do Brasil. Eles tentam dificultar um pouco pra você fornecendo o arquivo ZIP diferente, né? Dizendo, por exemplo, qual estado e qual partido. São 27 estados, 32 partidos, dá mais ou menos 864 arquivos ZIP diferentes que você pode fazer o download. Qualquer pessoa com conhecimento de programação pode baixar esses 800 e poucos arquivos ZIP, unificar o arquivo de texto que contém cada um deles. Dentro desses arquivos de texto você sabe o nome completo de todo mundo que é filiado a todos os partidos, data de filiação, data de desfiliação, não é verdade? Então se eu quisesse, eu poderia fazer o download de tudo isso e criar uma extensão pro Google Chrome que, por exemplo, quando você entrar... Um exemplo básico. Quando você entrar no LinkedIn, que a pessoa coloca todo o nomezinho completo dela lá, ele pode fazer uma consulta no banco de dados e retornar falando assim, essa pessoa é filiada ao DEM, essa pessoa é filiada ao PT de São Paulo e isso poderia ser usado, por exemplo, como forma de preconceito, como ferramenta de preconceito pra Departamento de Recursos Humanos de Empresas. Então eu tô falando que isso é algo que não existe, mas nós não sabemos se existe ou não, porque é totalmente possível desenvolver isso hoje. Então se você tá aí no chat pensando, nossa, não, isso seria muito bizarro criar uma ferramenta dessa, porque as pessoas no RH das empresas poderiam deixar de contratar os profissionais, poderiam deixar de contratar os profissionais com base na sua filiação partidária. Aí agora vem a pergunta, né? Parece um filme de ficção científica, mas é algo relativamente fácil de se desenvolver. Eu quero saber de você o que a LGPD pode fazer em relação a isso se ela conflita com a Lei de Acesso à Informação. Vamos fazer aqui, vamos fazer aqui ao vivo, ao vivo. Tá até clicado aqui, ó. Você entra nessa página aqui. Relação de filiados, né? Aqui, ó, vamos fazer ao vivo aqui. Relação de filiados. Download, olha aqui, ó. Download de relação de filiados. Pá, download. Ó, aí pra dificultar, eles falam qual partido e qual estado. Então tá, eu vou procurar aqui o... Vamos pegar um partido pequeno, né? Um avante de Santa Catarina. Você faz o download. Ele abre um arquivo. Ele abre um arquivo que você pode ver aqui na URL. Ó, filiados avante SC. Vamos ver se a gente consegue padronizar essa URL. Inspeciona o elemento aqui. Nananana. Gerar o escambau. Eu posso clicar aqui. Eu baixei. Baixei, mas eu quero ver o download, fi. Tá certo. Eu vou pegar aqui, ó. Copia. Eu vou copiar o URL aqui, tá? Então vamos supor que eu posso pegar aqui, ó. Padronizei o URL. Web filiados avante SC. Vamos supor que eu troque SC pra SP de São Paulo, ó. Bum! Novo download. Dois megas. Então automaticamente aqui eu já consigo, via script, baixar. Como eu falei na pergunta, são 32 partidos, 27 estados, 32 vezes 27, é muito fácil porque é 864, né? Aqui vocês não me deixam, tá aí vocês que não me deixam mentir sozinho. 32 vezes 27, 864 arquivos zip. Descompacta, 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 padroniza o banco de dados, unifica essa parada. Então vamos ver aqui, acabei de baixar. Vamos ver o conteúdo. O avante de SC. Então a gente, eu vou abrir aqui a pastinha. Avante SC, olha só. Tem um leia-me, vamos dar uma olhada no leia-me. O que ele tá querendo oferecer? Olha os campos dessa tabela. Data de extração, hora de extração, número de inscrição eleitoral, nome do filiado, sigla do partido, nome do partido político, unidade da federação, código do município, nome do município, zona eleitoral, sessão eleitoral, data que essa pessoa se filiou, situação do registro da filiação, se é ativo, se é inativo, se é cancelado, tipo do registro da filiação, data do processamento, data de desfiliação. Se você sai do partido A e você vai pro partido B, os seus dados continuam no banco de dados, certo? Então quer dizer, é possível até você, por exemplo, saber que uma pessoa era PMDB e foi pro PSDB. É possível saber isso. Data do cancelamento do registro, data da regularização e o escambau. Beleza. Vamos abrir agora o CSV do banco de dados deles, pra gente dar uma olhada aqui, né? Pra ver o que que tem. Olha que beleza. Olha que beleza. Nome completo das pessoas, número da inscrição, sigla do partido, UF, código do município, nome do município, zona eleitoral, situação do registro. Cancelado, 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 né? Tem várias pessoas que não estão. Regular, né? E tal. Oficial. Com data de processamento. E tudo mais. Então aí eu vou lá e pergunto pra você. Vamos supor que você unifica isso no banco de dados com todos os partidos de todos os estados, com essas tabelas em um banco de dados só. Aí eu te falo, aí você vai lá e cria uma extensão do Chrome e vamos supor que, vamos supor aqui que, por exemplo, Júlio César Lopes. Vamos supor que essa pessoa tem o LinkedIn dela. Aí vamos supor que você faça uma extensão do Chrome, que o Chrome vai lá e fala assim, pega, na extensão do Chrome você fala assim, quando a pessoa estiver no LinkedIn, pega o nome da pessoa, manda pra API e consulta pra ver se no banco de dados retorna alguma coisa. Se no banco de dados retornar alguma coisa, vai aparecer, coloca no avatar dela, do lado do avatar, coloca o logo do partido. Só pra a gente ficar sabendo quem é filiado ao quê, né? Aí você pode usar essa mesma extensão pra Twitter, você pode usar essa extensão pra Facebook, você pode usar essa extensão pra LinkedIn. Então você tá tendo uma discussão, vamos supor que você tá discutindo com alguém no Facebook. Vamos supor que você tá discutindo com alguém no Facebook. Aí você tá discutindo com o Júlio, o João Batista Garcia, aí vai aparecer do lado do avatar dele o logotipo do Avante e o Estado SC, certo? Aí você vai olhar e vai falar assim, pô, eu tô discutindo com uma pessoa que é filiada ao Avante, então nem vou discutir sobre política porque essa pessoa tá falando blá blá blá. E isso pode ser usado pra N histórias, isso pode ser usado pra N motivos. E um desses motivos, por exemplo, Fernando, uma dificuldade que vejo nesse projeto é validar se de fato a Ana Maria é a Ana Maria mesmo, porque nomes se repetem. Então o Dev Wellington, nesse seu caso, nesse seu caso, você tá usando, por exemplo, a regra de Pareto, né? Você tá, você tá, você pensa assim, por exemplo, se o seu nome é Durval Martins, por exemplo, vai. Qual a probabilidade de você estar interagindo no LinkedIn desse Durval Martins, porque como eu falei, presta atenção, você vai contratar, vamos seguir a mesma lógica, vamos seguir a mesma lógica de uma pessoa de LinkedIn que queira usar esse tipo de coisa como forma de contratação. Quero saber se eu vou contratar o fulano ou não, tá? Então vamos seguir essa lógica, certo? Aí você vai lá, e eu vou pegar um nome mais comum aí, tipo Durval Martins, tipo Gilmar Ferreira, né? Qual a probabilidade de ter dois Gilmares Ferreiras em Santa Catarina? Porque a extensão, ela iria mostrar que o LinkedIn do Gilmar Ferreira, que é de Santa Catarina, porque tá no LinkedIn dele, qual a probabilidade desse Gilmar Ferreira, que é de Santa Catarina, ser outro Gilmar Ferreira e não afiliado ao partido? Mesmo que haja uma probabilidade, isso estaria dentro da margem de erro do próprio sistema. Então seria muito mais seguro acreditar no sistema do que não acreditar nele. É que nem o meu próprio nome. Se você procurar o meu próprio nome no Google, você vai ver que tem uma pessoa que tem exatamente o mesmo nome que eu, que fez assalto a uma armada e tá presa hoje. Às vezes você pode não me contratar achando que eu sou essa pessoa, mas você vai perceber que nós estamos, nós somos de estados diferentes. Essa pessoa é do Paraná e eu sou de Santa Catarina, nasci na Bahia e tenho família em São Paulo, né? Então, pelo fato de você ter homônimo, já é uma probabilidade baixa, até porque a maioria das pessoas tem nomes complexos o suficiente pra não... A maioria das pessoas tem nomes complexos o suficiente pra não ter tanto problema com homônimo, né? Como, por exemplo, Jaciara Fernandes Alexandre, por exemplo, né? A maioria das pessoas tem um nome já um tanto quanto complexo. E quando você cai na questão do homônimo e ainda dentro do mesmo estado, as probabilidades diminuem, não caem pra zero, não caem pra zero, mas as probabilidades diminuem da mesma forma tão baixa que faz com que o sistema continue confiável, sabe? Pelo menos essa é a minha opinião. Então, o que vocês acham da gente tentar colocar isso em prática nas próximas semanas só por curiosidade, né? Só pra ver o que acontece. A gente faz aberto, mostra pras pessoas que é possível fazer, porque como eu falei pra vocês antes, gente, se é possível de fazer e alguém pagaria por isso, eu tenho certeza que esse tipo de coisa já existe, só que quem fez não fica divulgando pros quatro cantos. Então, se a gente fizer de código aberto, permitir que as pessoas usem, permitir que as pessoas consultem, permitir que as pessoas sejam criativas pra fazer o que quiser em cima dessa API, até ao ponto disso chegar ao ponto disso chegar ao conhecimento do governo e aí perceberem o conflito de LGPD com lei de acesso à informação, pelo menos a gente vai estar criando o que? A gente vai estar criando o que eles chamam de awareness dessa questão, tipo, a gente vai estar levantando a questão pra que as pessoas discutam, pra que a população saiba que é possível fazer isso, pra que os políticos possam rever as leis e tentar acertar essas coisas, entendeu? Os dados do governo em zip disponibilizam data de nascimento? Se sim, daria pra usar como filtro. Na verdade, ele disponibiliza várias coisinhas e uma coisa legal que daria pra você usar também, raciocina. Pensa que legal, uma coisa que não existe ainda. Você sabe me dizer, por exemplo, quantas pessoas são filiadas ao Avante em Santa Catarina? Você sabe me dizer qual é o menor partido do Amazonas? Você sabe me dizer uma coisa assim, quando aparece um novo escândalo? Se você tem esse banco de dados todo unificado, vamos supor que estourou o escândalo do Mensalão, vamos supor que a gente tá na realidade que estourou o escândalo do Mensalão do PT. Você sabe quantos filiados o PT perdeu quando estourou o escândalo do Mensalão? Essas perguntas não têm resposta hoje. Mas se você unificar esses bancos de dados, se você unificar esse banco de dados e ter acesso a essas informações, saber quantos são regulares, saber quantos foram cancelados nos últimos 60 dias, quantos saíram, quantos chegaram, a gente consegue criar páginas de estatísticas de dados de partidos que até a imprensa pode usar, até a imprensa pode usar esses dados nas próprias notícias, entendeu? Falando assim, olha, depois do escândalo do Mensalão, o PT perdeu, nos últimos 90 dias, o PT de São Paulo perdeu X filiados e ganhou Y, ou o partido X encolheu 15% depois da participação num projeto polêmico que foi aprovado. Então tem muita coisa que a gente, ao padronizar esse banco de dados, a gente pode fornecer pra própria imprensa, pra que a imprensa saiba, pra que a imprensa possa noticiar pra população coisas a respeito dos partidos. Isso seria muito legal. Apesar da LGPD parecer estar em conflito, existem alguns limites exatamente pra saber onde fica o acesso à informação e proteção dos dados. Assim como nos Estados Unidos e Europa, o maior foco das empresas privadas como cuidam dos seus dados como farmácias que vendem seu CPF. Então, exatamente, eu acho que, por exemplo, pra ficar legal, eu acho que as pessoas poderiam, por exemplo, olha só, Se você é filiado a um partido, você deveria ter o direito de deixar claro que você não quer que as pessoas saibam que você é filiado a esse partido. Mas isso vai contra a lei de acesso à informação. Porque existe uma lei que diz que os dados relacionados às ações do governo, se você tá se filiando a um partido, você que deveria saber que você, ao filiar ao partido, você está expondo os seus dados publicamente. Isso pode ser algo pra ajudar o povo a ter uma informação mais fácil sobre políticos. Exatamente. Às vezes a gente nem sabe que o partido é tão nanico, mas tão nanico, que tem só 20 mil membros ativos, e o partido tá ganhando dinheiro do fundo eleitoral, e a gente nem sabe que o partido nem deveria existir de tão pequeno que ele é. Porque, pensa bem, a lei, a lei, ela confere se você tem filiados na hora de criar o partido. Se 90% dos seus filiados vazam, não tem nenhum órgão pra fiscalizar se o partido é pequeno, se ele deveria existir ou não. Entendeu? E o fundo eleitoral distribui dinheiro do seu bolso pros partidos, entendeu? As pessoas deviam saber dessas coisas. O Eduardo disse que deu vontade de fazer o script. Bora, bora começar um projetinho assim. Em caso de investigação policial, eu declaro que não tenho envolvimento com esse grupo e não sei como estou no mesmo. Provavelmente fui inserido por terceiros e declaro que estou disposto a colaborar com investigações. Que link? O link da relação de filiados é esse aqui, ó. Você pode fazer o download aqui, ó. Esse é o link aí, o Eduardo. E aí, gente, vocês gostaram? Perfeito, perfeito. E aí, gente, vocês gostaram?